Se você fosse sincera, oh, 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 agora Deixou só de morrer, oh, oh, agora Se você fosse sincera, oh, 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 agora Deixou só de morrer, oh, 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 agora Deixou só de morrer, oh, 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 agora Se você fosse sincera, oh, 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 agora Deixou só de morrer, oh, oh, agora Agora, se você fosse sincero Oh, 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 oh Alvará Um beijo só do que era Oh, 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 oh Vem, e você é aí Então eu te morri E não é o dinheiro aí Vem, e você é aí Então eu te morri E não te morri E não vai dar E não vai dar Você vai ver Oh, 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 oh Eu não sei Eu não tô parindo Vem, e você é aí E não é o dinheiro aí Vem, e você é aí Então eu te morri E não te morri Você é aí E não te morri Minas, minas, minas Olha pra ver quem você sente Será que ele é? Será que ele é? Olha pra ver quem você sente Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é o seu lugar? Será que ele é o meu amor? Diz que eu sei que ele é Me faz você sempre lembrar Vou pra ver, vou pra ver Vou pra ver, vou pra ver Vou pra ver, vou pra ver Postar de medo que está escrito Nos que morrem de você Pegar a mão que caiu Nos que espírito tem o amor de Deus Postar de medo que está escrito Mas o que foi que já aconteceu Vou pra ver, vou pra ver Vou pra ver, vou pra ver Meu Deus, meu Deus, meu Deus E depois morreu Vem, que sabe o dinheiro Vem, meu amor 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 São bó Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Se� первское Uma caixa de maneiro a mim Não usa o estilo, não usa a canção Liberta o pé, reflete E se esqueça, isso é o teu coração Só faz o que dá, esse teu coração Ai 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 Um dia só vem, traendo bem, eu tenho que ignorar.